E nesta segunda-feira, 27 de julho, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou novos critérios para o Plano São Paulo de retomada econômica e enfrentamento ao coronavírus. Agora, para a região avançar da fase amarela, a verde, o percentual de ocupação de leitos poderá variar de 75% a 70%, além de permanecer por 28 dias consecutivos na etapa intermediária. As regras começam a valer a partir da próxima sexta-feira, 31 de julho. Confira. Calibragem técnica do Plano São Paulo. Hoje anunciamos ajustes de alguns parâmetros já existentes na quarentena do Plano São Paulo. O objetivo é aprimorar o Plano para torná-lo mais eficiente e adequado à realidade que vivemos neste momento da pandemia. Estamos iniciando hoje, como todos sabem, o oitavo período de quarentena em São Paulo. Essas mudanças foram profundamente estudadas e discutidas pelos médicos especialistas do Centro de Contingência do Covid-19, o Comitê de Saúde de São Paulo. Repito, são 20 médicos especialistas que atuam neste comitê e todos de alta respeitabilidade. Países ao redor do mundo também estão aprendendo a se readequar constantemente, a rever e atualizar os seus planos com a realidade que o coronavírus impõe. Nos diferentes estágios da doença, o Estado de São Paulo também está dentro deste contexto. O Plano São Paulo é eficiente exatamente por ser uma ferramenta dinâmica. Sobre a calibragem técnica que nós estamos realizando hoje, na próxima página a gente descreve os três principais objetivos dessa calibragem. É termos melhores critérios de estabilidade através da inclusão de margens de segurança, ou seja, por um ponto decimal, a gente não vai avançar uma região para uma fase nova, nem regredir da fase onde encontra, para exatamente trazer essa estabilidade. Isso vai estar bem descrito nas tabelas que vão ser publicadas na atualização do decreto do Plano São Paulo. Além disso, nós temos um segundo grande objetivo, que foi muito debatido e trazido nas últimas semanas também pela imprensa, que é a liberação de capacidade hospitalar para atendimento de outras doenças no nosso sistema. Eu queria relembrar que com o que nós tínhamos de cenário, quando nós iniciamos esse trabalho, nós tínhamos cerca de 3.600 leitos disponíveis de UTI COVID, quando nós começamos o trabalho de expansão. Hoje, o número passa de 9 mil leitos, incluindo também o sistema privado, 8.100 somente com gestão direta do Estado. Então, nós mais que dobramos a quantidade de leitos disponíveis, o que nos dá hoje essa flexibilidade de poder também contar com segurança, com a disponibilidade de leitos para atendimento de outras doenças. Esses leitos continuam disponíveis para COVID e, se for necessário, nosso Rubens e Zé, que o secretário Edson tem falado muito do leito potencial, os leitos já estão disponíveis, mas eles não podem ficar parados se tem outras pessoas precisando. O terceiro ponto é a atualização na régua e, principalmente, na transição da fase amarela para a fase verde. Outros países e estados estão numa etapa mais avançada da pandemia, que nos permitiu aprender que alguns critérios mínimos de números absolutos, internações a cada 100 mil habitantes, óbitos a cada 100 mil habitantes, precisam ser adicionados nessa transição para a fase verde. E também algumas regras adicionais de estabilidade também precisam ser incluídas. E é o que fizemos. Na próxima página, uma atualização dessa régua, que descreve exatamente esses três pontos que eu mencionei. A margem de segurança que foi adicionada, com relação à capacidade hospitalar, é de 2,5 pontos percentuais, para cima e para baixo, e a margem para os indicadores que têm valores absolutos aqui, os índices que nós temos, é de 0,1, para cima e para baixo também. Além disso, como eu descrevi sobre a capacidade hospitalar, na transição aqui da fase vermelha para laranja, o limite continua o mesmo, da laranja para amarela aqui, a gente está transicionando com 75%, antes era 70%, e da amarela para verde, essa é a calibragem final que o centro de contingência aprova amanhã, se a gente vai manter como a laranja ou se vai adicionar aqui uma folga adicional de 5%. Então, nenhuma região vai transicionar para verde, se não alcançar pelo menos, menos do que 40 internações a cada 100 mil habitantes, 5 óbitos a cada 100 mil habitantes. Então, além da redução, é necessário também alcançar esses números absolutos, para mostrar que, de fato, a gente está entrando em uma fase mais segura da pandemia. E o último ponto que foi adicionado de estabilidade, é que uma região não pode transicionar para o verde, sem ficar pelo menos quatro semanas na fase amarela. Para que essa transição garanta a estabilidade, que a gente tenha um controle responsável da pandemia, essas estão sendo as mudanças adicionadas nesse momento aqui de calibragem técnica do Plano São Paulo. Legenda Adriana Zanotto